Você tá procurando uma comédia super divertida, autoastral, fofa, pra dar gargalhadas mesmo nos cinemas? Então eu tenho a dica perfeita pra você. Hoje eu venho falar da comédia nacional Minha Irmã e Eu, estrelada pela Ingrid Guimarães e pela Tata Weneck. Essa dupla maravilhosa. E é um filme que me surpreendeu demais. Além de ele trazer a direção da Suzana Garcia, traz duas das maiores comediantes do Brasil. O filme acompanha a história da Miriam e da Mirelle. Elas são irmãs totalmente diferentes, com pensamentos diferentes e vidas diferentes. A Miriam, que é vivida pela Ingrid Guimarães, que tá perfeita. Ela tá com sotaque, gente, goiano. Porque a história se passa no interior de Goiás, lá em Rio Verde. E ela tá assim, maravilhosa no papel. Ela ficou na cidadezinha cuidando da mãe. Ela tem um marido, um casamento meio triste. Os filhos que não dão muita bola pra ela. Enquanto a Mirelle, vivida pela Tata Weneck, foi tentar a vida no Rio de Janeiro. E ela trabalha no Rio de Janeiro pra famosos. Ela leva os cachorros da cantora Isa pra passear. Ela cuida dos gatos do Lázaro Ramos e da Thaís Araújo. Só que como ela fica na casa desse famoso, ela fica tirando fotos. E fingindo que ela é uma blogueira famosa. E aí, quando a arma dela faz uma festa em Rio Verde, no interior de Goiás, que é aniversário da mãe. A Mirelle vem pro interior e as duas tem uma grande discussão na frente da mãe. Porque nenhuma das duas quer cuidar mais da mãe. E a partir daí, a mãe delas, vivida pela maravilhosa Dallette Salles, foge. E as duas vão ter que cair na estrada pra encontrar a mãe. Enquanto elas tentam, né, começar a se dar bem de novo. Porque ficou uma ruptura ali, quando a Mirelle foi embora. A Tata Weneck, aquele time cômico dela, que não para. Ela parece um herê mesmo, que nem a Ingrid Guimarães me descreveu. Na entrevista que eu vou soltar em breve. Ela vai, faz humor. E é muito engraçada. E a Ingrid Guimarães, que eu sou apaixonado também. De Pernas pro Ar, é um dos meus filmes nacionais de comédia preferido. Ela fez o Namorado para Minha Esposa. Ela tá maravilhosa, que o sotaque goiano dela. Ela conseguiu fazer o sotaque meio interior, assim. Eu trabalho com fecundação. Não, eu nem sei qual foi a última vez que eu fecundei. Meu marido é funcionário público. As duas tem uma ótima química em tela. Eu gostei muito dos perrengues que elas passam na pista. Então elas vão se descobrindo, enquanto uma começa a gostar de novo da outra. Elas vão tirando a limpo todo esse passado de problemas que elas tinham. Enquanto elas também começam a reavaliar o valor da família. Afinal, a mãe delas tá super bem. Mas elas deixaram a mãe fugir por causa de besteira. E a partir daí, a gente tem um road movie totalmente insano. E das duas apontando todas na pista. Mas todas mesmo. Tem alguns momentos, cara, que eu gagalei nos cinemas. Como uma delas que vai encontrar um interesse romântico lá. E vai fazer umas coisas. E vai dar tudo muito errado. Então é uma série de situações. Uma mais vergonha alheia e embaraçosa que a outra. Mas que faz você gagalhar nos cinemas. O filme, ele não se estende muito. É uma comédia divertida, leve, rapidinha. Que consegue levar a gente nessa jornada com as protagonistas. Um roteiro muito bem escrito. Afiado. Com falas divertidíssimas. Eu acho que a Tatá, ela não tava atuando. Ela tava improvisando. Porque ela tá muito maravilhosa nesse filme. E eu também gostei que o filme, ele... Tem o lado fofo dele. Quando elas começam a descobrir o valor da mãe. E só quem ama a mãe. Acho que todo mundo ama a mãe. Vai entender isso. E também vai se emocionar. Porque é uma carta de amor às nossas mães. E pra mim não tem nada mais valioso e mais importante que a minha mãe. Então eu chorei no final. Eu gostei muito de minha irmã e eu. Se você gosta das atrizes, vá ao cinema assistir. Porque eu tenho certeza que você vai se divertir demais. A Suzana Garcia mandou bem mais uma vez. Uma fotografia muito bonita. Ela consegue transformar as estradas ali de Goiás. Eu fui recentemente pra Alto Paraíso. Que é lindo. Lindo. Se você nunca foi, vá. E ela consegue recriar aquilo. E trazer toda a beleza do interior de Goiás. O que eu achei uma maravilha, assim. É muito legal a gente ver um filme que mostra as belezas do Brasil. Porque o Brasil tem muitas belezas. E a Suzana Garcia, ela consegue tirar o melhor disso. Enquanto ela faz, a gente rir, rir e rir. Uma cena mais hilária que a outra. Eu acho que o filme se estende no finalzinho, na parte dramática. Que poderia ser um pouco mais enxuta. Tem hora que ele pende mais pro drama do que pra comédia. Mas eu acho que cada um vai ter uma experiência com essa produção. Minha mãe e eu chegam dia 28 de dezembro nos cinemas. E eu vou dar nota 8 pro filme. Porque eu gostei bastante. Eu acho que não precisa ser um filme hollywoodiano pra ser bom. Tem muita gente que tem implicância com o cinema nacional. E aqui é o cinema nacional com um cacife hollywoodiano. Com uma boa fotografia. Com uma boa cenografia. Com ótimas atuações. Uma boa direção. Um bom roteiro. Mostrando que o cinema nacional também pode ser maravilhoso. Então, não perca Minha Mãe e Eu nos Cinemas. Um grande beijo. E depois que você assistir, eu quero que você comente aqui embaixo. Se você gostou do filme. E o que você achou da atuação da Ingrid e da Tata Weneck. Até a próxima.